Como conseguir crédito rural para a energia solar? Crédito com código FINAMI, energia solar barata, financiamento, uma taxa de juros muito boa, com prazo longo para pagar. Então, esse é o desejo de muita gente. Muita gente quer pagar barato no financiamento, quer usufruir dos benefícios da energia solar sem pagar muito caro e tendo um prazo longo, facilidade para pagamento. Bom demais, né? Então, pessoal, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, sobre crédito rural para a energia solar. O crédito rural para a energia solar é muito atraente, pois você consegue taxa de juros na média de 3% a 6% ao ano, com mais de 8 anos para pagar em alguns casos. Você pode chegar a 10, 12 anos para pagar. Então, são facilidades que você pode ter para comprar o seu projeto de energia solar. E quem pode ter acesso ao crédito rural? São produtores rurais, são pessoas que exercem atividades rurais, que geram receita. Por exemplo, agropecuária, cafeicultura, criação de gado de leite, gado de corte, psicultura, qualquer atividade rural. Algumas linhas de crédito são Pronaf, Pronamp, Inovagro, FSO, entre outras. Existem várias no mercado. Essas são algumas bem conhecidas. E quais são as características do crédito rural? Então, muito importante, pessoal. Para quem quer pegar o crédito rural, você tem que comprar equipamentos fotovoltaicos com o código FINAMI. O que é isso? O código FINAMI são equipamentos nacionais ou nacionalizados. Isso é uma forma do governo incentivar a indústria nacional. Já que o crédito rural é subsidiado pelo governo, o governo exige que esses equipamentos sejam nacionais. É uma forma muito legal de incentivar a indústria nacional. Um ponto importante para lembrar é, os equipamentos com o código FINAMI, geralmente eles custam cerca de 30% mais caro que o produto importado. Então, para você ter o benefício do crédito rural, você vai ter que pagar cerca de 30% mais caro. E aí, é uma conta que o cliente tem que fazer para ver se vale a pena pegar o crédito rural, porque você vai pagar um pouco mais caro no valor do projeto. E aí, é uma conta que tem que fazer para ver se vale a pena comprar o produto importado, que é mais barato, ou comprar o produto nacional com código FINAMI, com crédito longo para pagar, com a taxa de juros barata. E aí, você tem que comparar caso a caso. Não existe regra. Cada caso é um caso. Você tem que ver o que melhor se encaixa na sua realidade. Então, sugestão, faça os dois orçamentos. Faça um orçamento com o código FINAMI e um orçamento com o produto importado sem código FINAMI. Geralmente, os bancos que oferecem esse financiamento exigem duas notas fiscais. Uma é a nota fiscal do serviço, da empresa prestadora de serviço de energia solar. E a segunda nota fiscal é a nota fiscal do equipamento fotovoltaico, que tem que ser esse equipamento com código FINAMI, que é uma exigência da maioria das linhas de crédito rurais. E como conseguir o crédito rural? A quem que eu vou atrás? A quem que eu recorro? Quem pode me ajudar nisso? Quem são as pessoas envolvidas? Essa é uma dúvida muito comum de muita gente. Eu vou falar para vocês quais são os quatro principais atores para conseguir o crédito rural. Tem quatro pessoas principalmente envolvidas nisso. Uma é o cliente, que é o que vai pegar o crédito rural, que vai usufruir dos benefícios da energia solar. É aquele que está comprando. Outro ator envolvido, o integrador de energia solar. É a pessoa que vai fazer o projeto, vai fazer a instalação de energia solar para o benefício desse cliente. Outro ator envolvido é o banco. O banco é quem vai prover o crédito rural. Quem vai oferecer, quem tem esse contato, esse relacionamento com o governo que dá esse crédito subsidiado para o cliente. E o quarto ator é a empresa de assistência técnica rural. A empresa de assistência técnica rural é quem vai providenciar toda a documentação do cliente necessária, exigida pelo governo e pelo banco para o cliente adquirir esse crédito rural. Essa empresa de assistência técnica tem que provar para o banco que aquela atividade rural exercida pelo cliente, ela gera renda o suficiente para o cliente conseguir pagar esse financiamento rural. Então, esse ator é muito importante também. Isso aí, cada região tem um ator envolvido. É só você procurar o banco da sua região aí, que oferece crédito rural. Geralmente, eles conhecem algumas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. E não necessariamente é uma empresa, mas pode ser uma pessoa, um agente aí que providencia esse crédito rural, que trabalha somente com isso, tá? Então, ele é um agente muito importante também para conseguir o crédito rural. Então, são quatro principais atores envolvidos no crédito rural. Por isso que geralmente demora um pouco para o financiamento do crédito rural sair. É muito importante que esses quatro atores estejam bem alinhados, com a comunicação fácil ali entre eles, para não haver atraso. Assim, você consegue um crédito rural mais rápido. Gostaram de saber sobre o crédito rural, pessoal? Então, se gostaram desse vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com um amigo do ramo da energia solar, ou com o seu amigo que quer instalar energia solar e quer saber sobre crédito rural, compartilhe esse vídeo, que vem muito mais vídeo legal por aí também. Um forte abraço a todos!